E continua dizendo, bandido bom é bandido morto. Do Japa, vou contar a história do Japa. Eu estava, quando ganhei a eleição, aliás, quando fui assumir no dia 31 de janeiro, para o dia 1º de fevereiro da posse, eu fui um dos caras mais citados. Eu estava com mais microfone em cima de mim do que do governador. Porque meu suplente é o Cardão de Oliveira, ex-presidente da Assembleia. Todo mundo dizia, eu estava em Santa Catarina, os sites colocavam que eu já tinha vendido, que eu já tinha 3 milhões de dólares, até 3 milhões de dólares. E olha, minha gente, 3 milhões de dólares é muito dinheiro. Em dinheiro de hoje, o dólar deve estar 2 reais, dá 6 milhões de reais. Nunca mais precisava trabalhar. Agora pergunto aos senhores, um cara que está numa pressão dessa, sites dizendo, sendo chamado, que a assessoria minha sabe o dia todo, até companheiros de lá dizendo, vem aqui, acerta isso, fica 90 dias fora, depois você retorna. O Euclides não fez isso, porque eu tenho um compromisso com o povo, com esse que me colocou lá. Aí terminou, aí à noite do dia 31, disseram, aceita por bem. Eu recebi um monte de ligação, eu ia na federal denunciar que eu precisava de proteção policial. Aí no dia 31, meu amigo, me apresentaram o Japa, ele dormiu na frente da minha porta, eu tive que dar o apartamento 27 do Hotel Rondon, e eu não dormi no 27, dormi no 31. Embaixo estava 27, deputado Euclides, a esposa e os filhos. E eu dormi no 31, para enganar que se viesse alguém para fazer qualquer coisa, eu estava. Olha a tensão que eu passei. Enquanto os outros estavam tudo comemorando com a família, eu estava escondido. Para poder chegar até as duas horas da tarde. Cheguei para assumir. Hoje estou aí com quase 90 dias. Aí esse Japa permaneceu atento comigo. Nunca pegaram do Japa. E eu, para poder pegar o Japa para andar comigo, eu pedi autorização ao meretíssimo juiz, colocando, porque já que ele, ele não tem nada contra ele, ele está respondendo pelo que tem, em liberdade. Como é que alguém pode dizer que o Japa é bandido, se ele pagou o que fez? Se ele continua fazendo? Se não, ele não estava na rua solta. O Japa foi preso, porque deu um testemunho. Porque o Japa foi testemunho de uma coisa. Se ele tivesse me ouvido, ele não tinha ido falar nada. Se ele tivesse me ouvido, porque eu não deixo. Mas só que infelizmente, quando ele foi fazer, porque essas pessoas moravam na casa dele. E por que ele está segurando? É interessante que eu acho da justiça, como é que prende o cara? Porque o cara foi dar um testemunho, de coagir. Mas é a palavra dele contra os outros. Os outros moravam na casa dele. Por que ele não abre a boca, então? Porque ele só está... Mas ele abriu e foi preso. Não, mas ele só está preso porque ele ainda está segurando mais informações. Não, 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 senhor. Não é que ele falou aquilo. Ele só vai sair se ele mudasse o depoimento e dizer, não, quem pegou eu para fazer isso foi isso. Aí ele sai. Quer dizer, é interesse de alguém. Alguém está com interesse nisso. Agora, eu não me envolvo nisso. Isso é briga de governador, é briga de locatur, não estou fora. Até porque eu tenho amizade com os dois. Sou amicíssimo do governador e sou amicíssimo também da Eucatur. Seu Assis, Assir e Ayrton. Principalmente o Ayrton e seu Assis. Tenho amizade grande com eles. Não entro nessa briga. Não uso tribuna para isso. Agora, o Japa, eu posso dizer para vocês, foi pessoa que esteve lá na minha porta, atendeu e eu devo obrigação a ele. Devo obrigação a ele e não corro. Amigo meu morre abraçado comigo. E eu tenho certeza que é. Se ele estivesse devendo para a justiça, eu não tinha ganho do juiz, até me parabenizando por resocializar, tirar alguém da rua daí. E enquanto ele não errar, ele trabalha comigo. Ele vai ficar comigo, do meu lado. Não abro mão mesmo. Vai ficar. Porque covarde é aquele que abandona um amigo. E eu não abandono não. Mesmo conhecendo ele há pouco tempo. Mesmo conhecendo há pouco tempo. E eu não abandono. Mesmo conhecendo ele mesmo.